de gasolina no nosso município. Eu vou entrar com o pedido nas próximas reuniões da Câmara, na próxima reunião da Câmara, com o pedido de comissão de inquérito para apurar essa questão de autorização ilegal de postos de gasolina no nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vereador José Alfredo para o Pinga Fogo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, gostaria aqui de ler uma manchete que saiu no Jornal Verdade da edição do dia 17 de agosto. Disputa infeliz, desavença entre SAMU e resgate na frente da vítima gera queixa no plantão policial. Depois uma outra aqui, com destaque menor. Na mesma matéria, queixas são antigas, mas estão se tornando maiores. Eu fiz questão de trazer essa discussão para essa tribuna, até porque eu fui autor de um projeto no ano passado onde visava a integração desses dois serviços. Seria um setor de triagem onde o município, ao descar para o SAMU, 192, para o resgate, ou para o SAMU, 192 e 193, um atendente especializado iria fazer a triagem para saber exatamente se aquele atendimento seria de emergência ou de urgência. Foi feita a discussão, foi aprovado por unanimidade nesta casa, teve o apoio, inclusive, dos dois órgãos, tanto do Corpo de Bombeiros, Coronel Assédio, e um outro órgão aí que não me lembro na época. O mais interessante é que o prefeito vetou com uma justificativa absurda, dizendo que aquilo iria confundir a população e que ele estaria estudando alguma coisa no sentido de resolver esse problema. Sabia do problema, que o projeto estava errado, mal feito, mal redigido, e queria fazer outro melhor. E quando veio para cá e iniciamos a discussão do veto, infelizmente, de forma até também absurda, os vereadores que defendem o prefeito justificaram o veto dizendo que realmente isso iria causar uma certa confusão na população. Sendo que o número 192 e 193 é muito conhecido, iria mudar e a população, então, iria esquecer na hora de um acidente grave, alguma coisa nesse sentido. Ora, mas foi tão primária o encaminhamento da liderança da situação, porque o projeto não previa nada, não previa mudar de um 192 para um 193. Previa exatamente a criação de um setor de triagem onde um atendente especializado, ele iria fazer a triagem. Há muitos casos que vão duas viaturas, uma do resgate, outra do SAMU, e, consequentemente, em outro local, está precisando de um atendimento, e, infelizmente, às vezes, é acionada duas viaturas. O veto foi acolhido e, até hoje, o prefeito não fez nada e está a prova aqui da amorosidade e da incompetência desse governo e isso aí tem gerado vários problemas. Mas eu quero voltar aqui à questão do vereador José Carlos Porto. O vereador José Carlos Porto, por quatro sessões seguidas, ele fez uso da tribuna para atacar a pessoa do prefeito Palocci. e, numa ocasião passada, eu levantei aqui qual seria o motivo que fazia com que o ex-secretário do prefeito Palocci fazia acusações tão... com tanta... com tanta gana, com tanta força, no sentido de macular a imagem do prefeito. E, hoje, eu tenho certeza absoluta que isso não se trata nada mais, nada menos do que uma jogada política. o vereador está fazendo o jogo do partido dele, defendendo o candidato dele e tenta, com isso, tirar proveito no sentido de prejudicar a imagem do prefeito Palocci. Eu acho até que o que o vereador faz nessa tribuna aqui é crime e ilegal. que o ex-secretário está atacando uma pessoa que tem a candidatura registrada sem o direito de defesa. Eu poderia, muito bem, fazer aqui a defesa jurídica do prefeito Palocci, mas isso aí cabe aos tribunais. Eu quero, novamente, fazer a defesa política. O ex-secretário, inclusive, foi enaltecido como secretário de Estado de peso no governo Palocci. e não sei por que razão o ex-secretário depois veio aqui e disse que não era vaquinha de prefeito. Ora, como pode o secretário da Fazenda, que foi o tesoureiro do homem, se achar como vaquinha de prefeito, bonequinho de prefeito? Ó, vereador, isso, evidentemente, não me passou pela cabeça. Até porque o ex-secretário vossa excelência aqui deu um espaço, uma representação do Ministério Público, é um órgão, uma entidade atual, eu respeito muito, tanto respeito que tem aqui uma outra. Se vossa excelência não fosse mesmo vaquinha de prefeito, eu diria para que lêsse também. É uma outra representação que foi capa da Folha de São Paulo, onde a promotoria pública pede a cassação do prefeito Roberto Zabllo. Eu não vou aqui demagogicamente para que discutir o mérito da situação ou até mencionar aí a administração do prefeito essa situação. Mas eu quero me ater na situação que vossa excelência criou, porque isso vai gerar muitos debates, vereador. Gostaria muito que, numa próxima oportunidade, vossa excelência mexe na íntegra à representação da promotoria e pede a cassação do prefeito Zabllo. Então, vossa excelência é um homem trobo, digno, honesto, isso eu assino embaixo e diz que a causa pública tem que ficar acima dos interesses pessoais, eu acho aí que caberia ao vereador que faz questão de ler as representações da promotoria pública, volta a frisar, inscrição que eu respeito muito, mas um pouco de sato, para que realmente a população pudesse também ter o conhecimento. não vai ser eu que vou fazer aqui qualquer tipo de leitura nesse sentido, mas eu peço a vossa excelência que numa próxima oportunidade, meu tempo acabou, infelizmente não posso ceder a parte, vossa excelência foi citada, se quiser falar, pode falar, mas que leia essa representação do Ministério Público e pede a cassação do prefeito Zabllo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Coraúcio Neto com cinco minutos. Poderia. Um minuto, vereador Porto, foi citado nominalmente. caro vereador José Alfredo, cumpre, caro vereador José Alfredo, não sou vaquinha de prefeito e na defesa do interesse público vou ler, vou dar transparência a uma ação civil pública que foi, que recebeu uma sentença, que recebeu uma liminar e que ainda não foi julgada no mérito. Agora, vossa excelência falar que é crime eu ler da tribuna dessa cama, vossa excelência está querendo me empurrar lá. Quer dizer, se nessa casa nós não pudermos ler ação civil do Ministério Público, nós não pudermos ler sentença liminar de juiz, quer dizer, aí vossa excelência está querendo me encurrar lá. Não, não é jogada não, não é jogada não. E o senhor, como o senhor no uso, na atribuição de fiscal, por que o senhor não lê a sentença de estar condenando o prefeito Roberto Zaná? Por que o senhor está falando para mim? O senhor, demagogo é o senhor. vereador Coraúcio Neto com cinco minutos. Senhor presidente, nobres colegas, distinto público aqui presente. Parafraseando o antigo locutor de rádio, Antônio Carlos Morandini, em briga de Jacu e Ambu não entra. Então, passemos a outro assunto. Eu venho até o microfone do pinga-fogo hoje para tratar de dois assuntos. Primeiro deles, confesso que é uma coisa que eu não consegui entender. Eu sou uma pessoa que já vou completar meus 17 anos de idade, então, às vezes, fica difícil de entender alguma coisa a respeito do que acontece. Ao longo desse ano que passou, eu tenho ouvido dizer que o senhor Armando da Codepo, da Codepo, vinha fazendo um trabalho muito bonito na Codepo, recuperando a Codepo. É um funcionário de carreira. O prefeito dizia até que estava lavrando um tempo, quer dizer, fazendo um gol na administração. E nesse um ano e meio, tenho ouvido dizer que o senhor Artur Capuzzi, diretor da Codepo, também vinha fazendo um trabalho, como diriam os franceses, merveilleux, maravilhoso, junto à Codepo. O senhor Artur Capuzzi, que foi candidato a vereador nas últimas eleições, derrotado, e que foi colocado naturalmente lá na Coab por motivos de campanha política, acordos, naturalmente. E eu estou ficando contente, porque se o prefeito está dizendo que eles estão indo muito bem, ótimo, sinal que a população também vai bem, porque quando a administração vai bem, nós todos estamos no mesmo barco. Mas aí, de repente, o prefeito resolve mudar. tirou o senhor Armando de Cosa Fábio, que devia estar indo muito bem, tirou o da Codepo, colocando-o numa outra diretoria da Prefeitura. Olha, eu entendo que quando o goleiro está indo muito bem no gol, safarel, defendendo pênalti, defendendo bolas impossíveis, pelo amor de Deus, não vão pegar o Ronaldinho e colocar no gol. e de repente, tira o senhor Artur Capuzo, que estava indo, segundo o prefeito, muito bem, na Coab, e o transfere para a Codepo. E aí, eu leio no jornal o senhor Artur Capuzo dizendo que nem conhece a Codepo, nem sabe direito onde fica. Não são palavras minhas, palavras do senhor Artur Capuzo no jornal. Quer dizer, será que o prefeito estava mentindo quando disse que ambos estavam indo muito bem? O que teria acontecido para tirar o cidadão de onde ele está bem e colocar o outro que nem conhece direito essa empresa? Eu, sinceramente, não consegui entender até agora. Eu não sei se motivado pelos meus longos 17 anos de vida ou alguma coisa que... Não sei, não estou conseguindo entender. Esse é o primeiro motivo. que me traga esse microfone. O segundo motivo, eu vou me transportar junto com o vereador Sebastião Xavier ao ano de 1989, quando nós começamos um trabalho junto ao povo da Vila Vizinha que tinha uma agência bancária na Vila Vizinha. Eu, mas o vereador Sebastião Xavier conseguimos uma autorização do então governador de Estado junto ao nosso deputado estadual daquela oportunidade, para a abertura de um posto bancário na Vila Vizinha. Aí foi a luta para construir o prédio da Vizinha. Foi uma luta para convencer o então prefeito a fazer o prédio. Muito bem. O posto bancário ele faz com que as pessoas possam pagar água, luz, telefone e nós conseguimos naquela oportunidade também. Que as pessoas poderiam abrir suas contas, poderiam ter inclusive a sua caderneta de poupança naquele posto bancário. e aí chegou o novo governador do Estado que está aí até hoje e na primeira possibilidade que ele teve um assalto que teve nesse posto bancário ele mandou fechar o posto. Fecha o posto. Se fosse fechar cada banco de Ribeirão Preto por assalto não teria nenhum aberto. Essa foi uma jogada para fechar o posto bancário. e aí conseguiram depois de todo esse nosso trabalho abrir uma agência bancária na Vila Vizinha. E tem pai, tem um monte de pai, tem um monte de mãe, tem princesinha que é mãe, tem não sei quem que é pai da tal agência bancária, é um monte de donos. Qual não é a minha surpresa quando hoje Donaldete Neves uma senhora da Vila Vizinha telefona para mim e diz assim Coraúcio não tem gente de reabrir o posto bancário? Por que? Você não está satisfeito? Não. Sabe o que acontece Coraúcio? Acontece o seguinte, eu sou uma pessoa pobre, eu pagava minhas contas no posto bancário. Agora, para eu pagar a conta lá na agência eu tenho que abrir uma conta lá no banco. Se não abrir a conta eu não posso pagar nem água nem luz nem nada. Quer dizer, abrir uma agência bancária para quem tem dinheiro, para quem precisa realmente dos serviços de uma agência bancária necas de pitiliridas. Chegamos ao ponto então de uma senhora assim como essa várias outras estarem com saudade do posto bancário da Vila Vizinha porque foi colocado ali uma agência com uma só finalidade. Não é a finalidade de prestar serviço para a população, é de pegar dinheiro da população, de ganhar dinheiro. O banqueiro quer ficar mais um pouquinho rico às custas do pobre da nossa Vila Vizinha. Então, a exemplo dessa senhora Donaldeck, quentenas de pessoas da Vila Vizinha hoje estão com saudade do posto bancário da nossa Vila Vizinha. É isso que eu queria trazer esse microfone. Volto a dizer que não entendi as mudanças na administração municipal e o posto bancário da Vila Vizinha que deixou saudade porque a agência que lá está você não pode pagar a sua água, a sua luz, seu telefone, a não ser que você abra uma conta. E eu pergunto, senhor presidente, para terminar, uma pessoa pobre, humilde, que não tem como abrir uma conta, vai pagar a sua água, a sua luz, de que maneira? No Banco da Vila Vizinha. Com a palavra os pais e as mães princesinhas e etc. e tal do Banco da Vila Vizinha. Parabéns, obrigado a Deus Sebastião Saviés que em 1990 se bateu tanto e lutou tanto junto comigo para que nós ajudássemos o povo da Vila Vizinha. A vereadora Joana para o Pinga Fogo. Senhor presidente, colegas vereadores, e com surpresa a reação da promotoria com relação à interpelação que foi feita por conta de um requerimento que envia em fevereiro deste ano pedindo explicações sobre gastos com a Copa Davis realizada em Ribeirão. É verdade que a justiça é lenta. É verdade que o cidadão espera cinco, dez anos para ver o seu caso resolvido na justiça. No entanto, chega um pouco tarde esse pedido da promotoria solicitando cassação do mandato do prefeito. Bastaria que o senhor promotor exigisse do senhor prefeito a devolução do recurso. Duzentos e quarenta mil não é pouca coisa. Cento e oitenta mil foram dados pela CETERP, cinquenta mil pela COAB, dez mil pela CODEP. Hoje a situação da prefeitura é uma situação difícil. Atraso de pagamento aos funcionários, interrupção de serviços e no entanto no começo do governo nosso estime esbanjamento de zentos e quarenta mil para um esporte que vamos ser muito claros não tem nada de popular de tênis e não atende a nenhum interesse social. Hoje temos essa dificuldade colocada. Quantos outros gastos não foram feitos sem que houvesse necessidade e hoje temos a dificuldade de contar os tuções para pagar os funcionários da prefeitura que continuam vivendo a insegurança de saber que esse mês novamente não vão ter os farais atrasados. eu me lembro na época que nós passamos muitos meses sem pagar as famílias do renda mínima passamos muitos meses sem distribuir as cestas básicas do cadastro da prefeitura e hoje embora tenha restabelecido o trabalho nós estamos vendo a prefeitura desvincular uma a uma as famílias do renda mínima no momento de penura onde o emprego está cada vez mais escasso onde as dificuldades financeiras das famílias são maiores. Das 2.200 famílias segundo dados da prefeitura apenas 1.883 continuam no programa. Dona Cleusa Gomes da Silva me procurou ontem para perguntar estarrecida porque foi desvinculada do programa. Continua sem emprego continua sem marido com 4 filhos e sem o renda mínima não tem como mantê-los na escola. A dona Cristiane Massiminiano Tolentino é o mesmo caso sem o renda mínima não há como manter os filhos na escola. É o único ganho que ela tem sozinha com os filhos. Dona Alessandra Aparecida Carvalho foi cortada a cesta básica a situação dela não melhorou nem um pouco piorou no entanto foi cortada a cesta básica. Eu fico aqui perguntando como é que nós vamos trabalhar a questão da violência a questão do desemprego sem dar a mínima condição para a família sobreviver. Todos nós sabemos que a criança na rua tem pouca chance de uma vida decente. Se o menino fora da escola vai encontrar o mundo do crime em cada esquina que o lugar de criança é na escola e o poder público tem que ajudar as famílias a mantê-las lá. Por isso é que eu volto a repetir nós temos que incrementar nosso programa nós temos que colocar mais famílias manter as que estão que não conseguiram aumentar o seu rendimento familiar nós temos que dar um jeito na situação. É para isso que tem governo é para isso que tem prefeito para isso que tem vereador porque a população tem o seu bem-estar garantido pelas políticas públicas. Fica aqui o meu protesto e lamentando que a dona Cleusa dona Cristiana e dona Alessandra tenham sido desligadas sem ter tido a mínima melhora na sua condição de vida. Nós temos que pensar sobre isso e pensar mais ainda nos gastos que estão sendo feitos pela prefeitura. Muitos gastos são justificados e os gastos injustificados vão pesar sobre aqueles gastos extremamente necessários e importantes. Pois não, vereador? O senhor é a autora desse projeto que cria renda mínima, né? Sim. Nesse projeto não existe um determinado prazo em que a família pode ser assistida por um determinado período e quando vencer esse período ela é automaticamente afastada? Não, vereador. A lei diz para anualmente as famílias são reavaliadas aquelas que melhoraram a sua condição de vida melhoraram a arrecadação do orçamento familiar ultrapassando a dois salários mínimos isto é 260 reais essas poderão estar desligadas do programa e eu fico me perguntando se 400 famílias do programa teriam melhorado a sua condição de vida no momento difícil do desemprego se elas realmente estão ganhando mais do que isso para serem desligadas do programa. vereadora, o período que ela foi assistida venceu ela tem um prazo para ser assistida não, a lei não vence ela é reconduzida ao programa se não melhorou a vida se continua numa situação de abaixo de dois mínimos ela continua no programa é assim que diz a lei portanto não existe um período de validade após o qual é vencido o programa não tem isso agora quem subiu para cima de 260 mil reais 260 reais do rendimento familiar esse sim é ligado automaticamente do programa se se mantém abaixo disso continua no programa é assim que diz bom explica aqui um alerta e uma preocupação que nós estamos tendo a chance voltando as ruas seguindo esmola no semáforo uma situação que a gente pensou está praticamente vencida nós estamos voltando a um período difícil de controle de uma população infantil necessitada que depende em última instância de nós vereador Dacio Campos vereador Dacio Campos inscrito para o Pinga Fogo vereador Cícero Gomes da Silva com 5 minutos senhor presidente senhores vereadores eu estive hoje a tarde num determinado local aí e havia comentários algumas pessoas comentando a respeito da atuação em determinados vereadores alguns citaram os nomes outros não citaram etc mas evidentemente que a partir do minuto que a pessoa fala na minha assenta o vereador Prout que não é o caso ele também quando eu saio vai falar de mim se eu tiver a oportunidade de fazer o seguinte esclarecimento e é um esclarecimento bíblico e eu gostaria de dar atenção a você nesse sentido quando da morte de Moisés o que Deus fez chamou Josué disse olha você vai ser o sucessor de Moisés pra que pra alcançar a terra prometida evidentemente disse Deus estarei sempre com você nunca te desampararei estou sempre ao teu lado estou sempre te amparando onde tu pisares esse lugar será santo exigiu algumas condições somente seres fortes e corajosos e finalmente disse Deus tu serás bem sucedido eu respondi pra pessoa com essa frase ninguém veio aqui na cama por acaso apesar da nossa vontade de ser humano Deus tem uma proposta até com aquelas pessoas que não acreditam nele apesar de e também não veio aqui porque quis realmente vir porque quantas pessoas dentre os ribeirão pretanos aqui na nossa cidade quantos não gostariam de ser vereador alguns até milionários só que tem vergonha às vezes de colocar seu nome de disputar uma eleição de ir casa a casa com o vereador sexta nas eleições passadas lá no Ipiranga eu encontrei ele subindo a avenida Dom Pedro I batendo palma pedindo voto ele fala que não quero mas estava lá suando calor de 40 graus essas pessoas tem vergonha de ir nas casas não gosta de enfrentar o eleitor de ser contestado essas pessoas às vezes exigem democracia mas eles não gostam de ser contestado dizia eu pra aquela pessoa você que nos critica e que critica a câmara de uma maneira em geral também não gosta de ser criticado a partir do momento que eu posso falar de alguma coisa de você evidentemente você não vai gostar e normalmente quando eu aponto para o vereador prauta ou para uma outra pessoa com um dedo no mínimo eu tenho quatro dedos apontando para a minha pessoa isso demonstra claramente que eu não sou correto que eu não sou perfeito agora apontar os erros facílimos e principalmente quem está em evidência e disse mais se a câmara muitas vezes é criticada por determinados e a gente certamente erra e vai continuar errando porque ninguém é perfeito é exatamente porque também está em evidência porque também está trabalhando você desconhece que tem pessoas que chegam às oito horas da manhã às sete horas da manhã às vezes saem meia noite tem reuniões na câmara fazem as reuniões fora da câmara que atendam a comunidade no período da manhã que atendam às seis horas da manhã no rádio o vereador Xavier sabe que é inerente na sua profissão mas se ele não fosse vereador a pessoa não estaria solicitando dele determinada condição o vereador Coraúcio o vereador Morandini também para não esquecer o vereador Seixas o titio Vicente Seixas as crianças não estariam lá pedindo que tem que cirulito me permita entre aspas então isso demonstra claramente que a câmara tem trabalhado e esse trabalho além de ser claramente demonstrado via órgãos de imprensa via mídia está incomodando aquelas pessoas que tem interesse em outros então diz-se mais acompanhe os trabalhos da câmara se você não tiver oportunidade de comparecer ao plenário você pode fazê-lo da outra vez da TV educativa da TV câmara saber quem é quem saber quem é o seu vereador qual a capacidade que ele tem talvez de imaginação que é fácil essa pauleira em cima dos vereadores agora respondi também hoje não há mais lugar para o político que não assuma as condições de político e estava na TV Record ontem não sei quem pôde acompanhar a primeira pergunta que veio é a seguinte você acha você também é responsável pela compra do carro eu disse sem nenhum problema eu não sou a mesa como todos nós somos responsáveis e disse mais os telespectadores as pessoas desconhecem os serviços que são prestados à comunidade o vereador Coraúcio por exemplo manda semana semana não para Bauru levar uma criança sem problema de larves leporinos alguns vereadores mandam para Catandua naquele internato de drogas eu mando para São Paulo na ACD uma criança que não consegue locomover no jardim do jardim de Andaya eu ando qualquer coisa de bicicleta a pé aliás gosto de andar a pé não tem nenhuma preocupação com o carro o carro é necessário sim e essas pessoas ficam preocupadas e nos criticando não é por causa do carro lá não é essa pessoa é porque evidentemente é o trabalho que está sendo prestado para a comunidade e isso faria sem dúvida alguma algo que poderia prejudicar ele sendo meu concorrente no futuro vereador senhor vereador primeiro eu cumprimentar a vossa excelência pela sua postura a sua firmeza como homem público que tem evidentemente defendido a casa como demais companheiros e o próprio presidente de Alpholio Paulista que assume as responsabilidades aliás hoje publicamente eu fui indagado por um cidadão que deu um telefone depois eu fui descargo aquele telefone não atendia e eu falava publicamente a ADCNL o presidente Leopoldo Paulino está para responder aquilo que o senhor pretende ele queria saber de valores etc e tudo mais com referência a carro vou mais a ele sempre a câmara municipal teve carro sempre ex-vereadores que passaram por aqui vereadores atuais que sempre desfrutaram dos carros em viagens prestando suas contas evidentemente que ficam na consciência de cada um daquele ato que ele faz que ele decide e o julgamento para terminar senhor vereador Cícero me dão-se a parte eu agradeço muito é importante que você lenta dê cabe ao município procurar de perto seguir acompanhar saber o porquê e tudo mais porque nós somos verdadeiros para a raiva e vou mais em São Paulo quando a Assembleia resolveu comprar 80, 90 carros teve gente teve partido que fez ruaça fez lambança tem e outro que não queremos carros não pode tal semana depois eles estavam ocupando os carros e viajando e aí e aí e aí